E aí galerinha, como saber quem acessou, se alguém acessou o seu Instagram sem sua permissão ou talvez com sua permissão? Então sejam bem-vindos ao T-Rei Tutoriais e esse é mais um tutorial. Então gente, vocês primeiramente clica aí no like e no se inscrever no botãozinho aí pra começar o vídeo. Em 5, 4, 3, 2, 1 e bora pro vídeo. Agora que você já clicou, você vai obviamente abrir o seu Instagram. Você tem todas as opções aqui, você vai na opção do seu perfil aqui. Clica nos três pontinhos aqui em cima no lado direito. Clica em configurações. É isso aí galera, configurações. Beleza galera, depois que você clicar em configuração, tem várias opções aqui. Você vai clicar em segurança, ok? Aí vai na segunda opção que é atividade de login. Aqui vai ter todos os locais que foi acessado o seu Instagram. No meu caso aqui é a minha cidade, que é Manuel Ribas mesmo. Olha, está aqui online agora este Moto G6 Play. No caso tem o modelo aqui embaixo também. Você pode clicar no... Vamos... Temos outras opções aqui também, né? Vamos colocar aqui... Remover isso aqui, tá? Olha, você pode remover clicando nos três pontinhos, clicar em sair. Aí essa conta foi desconectada. Porém a pessoa pode entrar de novo. Então você pode clicar em alterar a senha ou ok. Aquele aplicativo ali foi removido. O que eu removi no caso foi meu computador aqui. Tá vendo como tá... Deve-se aqui, deve-se... É que é o meu computador que já tinha sido desativado lá. Porém ele permaneceu conectado aqui. Certo? Esse Samsung é outro celular que eu tenho e tal, tal. Certinho? É isso aí, galera. Tem outras funções no Instagram que muita gente não conhece. Como descobrir também se você... Quem acessou e aonde foi. É isso que você faz pra... Você pode estar sabendo também se alguém acessou pelo histórico de pesquisa. Pelo histórico de pesquisa tem tudo que você pesquisou. Aí se você lembrar o que você pesquisou ou não. Por exemplo, se... Sei lá, seu namorado, seu namorado, seu parceiro. Qualquer pessoa que tenha acesso ao seu Instagram. Se você quiser saber o que a pessoa tá acessando. Você vai clicar... Mesma coisa. Segurança histórico de pesquisa. E vai ter aqui o que a pessoa pesquisou. Beleza, galera? Então é isso. Se você gostou, deixa o like aí. Deixa a curtida aí. Se inscreve no canal, que é muito importante. Tem outras opções aqui do Instagram também. Pra você que gostou do conteúdo de Instagram. Temos aí uma série que vai sair. Que vai ser dispositivos... É... Redes sociais. Tem Android. Tem Windows. Tem internet. Tem vários... Vários vídeos. Pra você, galerinha. É isso aí. Então, T-Rei Tutoriais fica por aqui. Obrigado. Até a próxima. E tchau.